Irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. O Senhor ensinou que não é bom que a pessoa esteja só. O cordão de três dobras é inquebrável. É melhor ser dois do que um. A palavra do Senhor vai falar sobre isso. É por isso que eu estou aqui, diante do altar do Senhor, apresentando a sua vida sentimental. Apresentando a sua vida amorosa. Para que o Senhor, aquele que é o amor, aquele que se deu em amor, aquele que morreu por nós, por amor. Que ele possa derramar o maior dom de todos os dons, que é o dom de amar. Que o Senhor possa derramar hoje o amor sobre as nossas vidas. Amém? Oh, aleluia! Aleluia! Você está comigo? Então, se quebrante agora na presença do Senhor, se cuve diante do nosso Deus poderoso, majestoso. E adore o Senhor em verdade. E declare ao nosso Deus. Diga para ele, Senhor, quebra essa maldição na minha vida sentimental. Para você, mulher que nunca foi casada. Diga, Senhor, eu quero casar. Eu quero formar família, Pai. Eu não aceito ter uma vida assim, Senhor, sozinha, solitária. A Tua palavra diz que é bom que sejamos dois, Pai. Oh, homem de Deus, você também que nunca foi casado. E que está esperando no Senhor uma moça solteira para casar. Diga para o Senhor que você apresenta diante dele a sua causa. E que você espera por uma resposta. E você, mulher de Deus, que já se deu em casamento. Não desista da Tua metade. Não desista de uma só carne. Porque você tornou-se uma só carne com o Teu marido. Ei, homem de Deus, não desista da Tua companheira. Não desista da mulher que foi o Senhor que lhe deu. Só o Senhor e você sabe o que você tem passado. Mas o Senhor sabe também a coroa da vitória que Ele tem para você. Então, não desista de quem você ama. Mas peça o Senhor para visitar esta pessoa. Peça o Senhor para libertar. Porque o Senhor tem um plano de salvação na vida daquela mulher que saiu de casa. Que abandonou o esposo. Que abandonou os filhos. O Senhor tem um plano de salvação na vida daquele homem. Que hoje se encontra no adultério. O Senhor tem um plano de salvação. O Senhor tem um plano de vida. Vida em abundância. Porque tem uma criança que clama de madrugada. Tem uma criança que chora pela falta do Pai. E o Deus de Israel ainda é Deus, igreja. Nunca esqueça que o Senhor ainda é Deus. E onde tem uma mulher e um homem orando, tem Deus operando. Eu quero que você guarde isso em seu coração, amados. Onde há um homem e uma mulher que ora, tem um Deus, oh, aleluia, que opera. Tem um Deus que faz milagres. Então, eu chamo, eu clamo ao Senhor neste momento. Que Ele venha se fazer presença aqui conosco. Que Ele tome de conta deste lugar. Que Ele venha com o poder dEle e manifesta a glória dEle. Que Ele envia anjos na tua casa. Que Ele manifeste o poder dEle aí onde você está. Que você sinta a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus está selando esta oração. O Espírito Santo de Deus está selando esta oração. Porque o Deus de Israel é grande, igreja. O Deus de Israel é poderoso. Se levante em oração. O Senhor te fez para ser cabeça. E o Senhor não te colocou para ser cauda. O Senhor te levanta para ser cabeça. Então, lute por aquilo que você quer. Lute, batalhe, entre no mundo espiritual. Tome das garras de Satanás. Mas não deixe aquilo que é seu. Que o Senhor entregou em tuas mãos. Não abandone o soldado ferido. Não abandone a rosa que está murcha. Não abandone, meu irmão. Mas lute em oração. Clame ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus do resgate. O Senhor vai resgatar onde estiver. Assim como um dia o Senhor resgatou aquela ovelha perdida. O Senhor deixa as noventa e nove. E vai resgatar. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Então, ora comigo, meu irmão. E diga assim, oh Senhor. Oh, meu Jesus, meu amado. Fonte do amor puro e verdadeiro. Que nunca perde nenhuma batalha. Eu venho diante de ti neste momento com toda a minha fé. Com meu coração quebrantado, meu Pai. Eu me coloco diante do teu altar, Senhor. Oh, aleluia. Eu me coloco, meu Pai, diante do teu altar. Para receber o amor puro. E apresentando, meu Pai, o meu amor puro. Eu quero pedir pela minha vida sentimental. Ei, homem de Deus, você que já é casado, peça por tua esposa neste momento. Vai declarando agora. Diz o nome dela agora. Diga o nome dela agora. Pega a foto. Abraça a foto da tua esposa, homem. E diga, Jesus, resgata, Pai. Aqui é um amor puro, Senhor. O mundo todo gostaria que eu desistisse dela. Mas eu não vou desistir, não, Pai. Eu não vou desistir, não. Eu não quero ver essa mulher nas trevas. Eu quero vê-la na tua casa. Eu quero vê-la convertida, Pai. Ei, mulher de Deus, vamos. Pega a blusa do teu esposo. Pega a foto. Abrace. Abrace com fé como se você estivesse abraçando ele. E diga, Jesus, resgata o meu amado, Jesus. Resgate o meu amado, Jesus. Resgate, Pai. Resgata, Jesus, o meu amor, Senhor. Resgata, Pai. Restaura o meu casamento, a minha vida sentimental, Pai. Oh, aleluia. Ei, menina. Ei, moça. Você que nunca foi casada. Oh, aleluia. Ei, rapaz. Você é homem de Deus que nunca foi casado. Primeiro de tudo, nunca queira alguém que já foi casado que seja divorciado. Nunca queira, porque não é prato de Deus, porque não é bênção de Deus, é prato de Satanás. Você procure uma pessoa assim como você, solteiro, solteira. Oh, aleluia. Oh, que seja viúvo, viúva. Oh, aleluia. E ora assim comigo. Jesus, eu não tenho foto para apresentar, pois eu não conheço o rosto. Jesus, eu não tenho uma blusa para abraçar, porque eu nunca tive meus braços. Mas eu clamo ao Senhor, que é o Deus de Israel, para visitar aquela pessoa que o Senhor já preparou. Pois eu conheço o Teu poder e a Tua glória. Eu sei que o Senhor já visitou, Pai. Eu sei que o Senhor tem a pessoa certa para mim. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem, oh, aleluia. A pessoa certa para mim. Então visita e faça com que os nossos caminhos se encontrem, Senhor. E que haja um amor puro e sincero entre nós. Oh, aleluia, igreja. Tem oração mais poderosa do que essa? A oração que vem do fundo do coração? Tem não, né, igreja? É forte, igreja. Eu senti a presença do Senhor. E qualquer mulher e qualquer homem que orar, conforme eu disse aqui, vai ter o encontro com o Seu amado. Vai ter encontro, Pai. Oh, aleluia, Pai, assim certifique o que a Tua missionária diz, Pai. Que a palavra não volte vazia, Senhor. Que não seja envergonhada, meu Pai, aquela que clama em Teu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor não faz a obra pela metade. Eu sei, meu Pai, que o Senhor vai completar a boa obra. Porque se o Senhor começou no coração dessa mulher, o Senhor conclui. Oh, Deus amado, Deus querido. Eu sei, meu Pai, que a Tua palavra é uma promessa. Oh, aleluia. Que cobre todas as áreas das nossas vidas, Pai. Oh, aleluia. Porque o Teu é o trono e a glória. Oh, aleluia. Eu estou aqui, Pai, já glorificando o Senhor. Porque eu já estou tomando posse, meu Pai. Eu já estou tomando posse, meu Pai, desse casamento restaurado. Eu estou tomando posse, meu Pai, do milagre na vida dessa moça, meu Pai. Que nunca teve sorte no amor, Senhor. Eu estou tomando posse, meu Pai, do milagre, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Assim como eu também tomo posse, Senhor, da cura e da libertação, Senhor, de todas as amantes, de todos os adúlteros, Pai. Oh, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias a Ti, meu Pai. Oh, aleluia. Eu sei, Pai, que através desta oração, o Senhor já alcançou almas. Eu sei, meu Pai, que através desta oração, o Senhor já quebrou maldições. Eu sei, meu Pai, que através desta oração, o Senhor está fazendo milagres. Eu creio e glorifico o Teu nome. Aleluia, aleluia. Glórias e glórias e glórias a Ti, oh Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Oh, meu amado e minha amada, você sentiu a presença do Senhor nessa oração? Se sim, permita que outra pessoa também sinta. Compartilhe, deixe o seu like, seu comentário. Se inscreva também em nosso canal. Amanhã você vai ser notificado e estará aqui comigo orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou pedir também para você nos procurar lá no Instagram, é a promessa oficial, é bênção de Deus, por lá ou por aqui. Nós estaremos sempre clamando ao Senhor por nossas causas. Você está comigo? Então, até amanhã, se o nosso Deus permitir.